E aí galera, então, o que vocês acharam do meu chapeuzinho, tá top? Tá top ou não tá top? Cara, tem que ficar igual a capa do canal, né? Galera, hoje eu vou fazer uma receita, nossa senhora, é pra ficar gordo mesmo. Não tem essa de fitness aqui não, entendeu? Vou fazer uma receita muito fácil. Cara, ela é simplesmente facinho e é sensacional, sabe pra quê, cara? Até pro Natal. É sério, é uma sobremesa que você pode fazer na sua ceia de Natal. E eu já vou ensinar ela hoje pra vocês, adiantado. Ó, eu preciso que vocês deixem o like, se inscrevam no canal se você não for inscrito e compartilhem o vídeo também, tá bom? Bora lá fazer essa sobremesa? Merece, tá bom? Merece o like. Pode deixar o like já, agora. Caramba, se vocês não gostarem dessa sobremesa no final, vocês podem deixar o like. Combinado? Bora lá. Galera, já vou dar o papo aqui nos ingredientes que vocês vão precisar. Vocês vão precisar. Eu vou deixar tudo na descrição certinha, tá bom? Vocês vão precisar de duas barrinhas de chocolate de 100 gramas. No caso, 200 gramas de chocolate ao leite, tá bom? Não é chocolate culinário, é chocolate ao leite mesmo. Uma lata de leite condensado, né? Vão precisar também de uma caixinha de leite de coco, 200 ml, tá bom? Vão precisar de duas caixinhas de nata, que pode ser substituído pelo creme de leite, tá bom? Duas caixinhas de creme de leite. Vão precisar de algumas bolachas recheadas, entendeu? Dessas, assim, de chocolate. Se você não tiver, cara, dá pra fazer 100, mas é bom que tenha, tá bom? E vai precisar também de maisena, né? Que amido de milho, na verdade, né? E vai precisar de leite, tá bom? Bora começar a fazer essa receita. Então, bora começar, galera. Os ingredientes vão ficar todos aqui mesmo, porque não tem muito mistério. Vamos começar aqui, ó, abrindo a lata de leite condensado, né? Uma lata de leite condensado e vamos colocar em uma panela, assim, tá vendo? Isso aqui já errou, né? Ó, coloca todinho. Vou pegar uma colher aqui pra gente dar uma raspadinha aqui, porque não pode desperdiçar nada não, pessoal. Muito bem. Vou deixar essa colher aqui. Agora, nessa mesma lata, a gente vai pegar uma lata de leite. Acabou aqui, mas eu já tenho outra aqui preparada. Tá vendo? Mesma medida da lata. Ó. De leite, tá bom? Tudo assim mesmo, pessoal. Tudo assim mesmo. Vamos colocar a caixinha de leite de creme. De leite de creme, não. De leite de coco. Tá vendo? Leite de coco. E vamos colocar a caixinha de natas, ou no caso, o creme de leite. Pronto. E agora vamos colocar uma colher de maisena. Uma colher bem cheia de maisena, tá bom? Vou colocar aqui uma colher bem cheia de maisena. No caso, o amido de milho, né? Foi. Bem cheia assim. Pronto. Agora vamos dar uma mexidinha aqui, pessoal. Pra poder misturar essa maisena aqui, antes de levar ao fogo. Galera, ainda não liguei o fogo, tá bom? Tô só aqui esmagando essas pelotinhas de maisena. Eu aconselho... O fogo tá desligado. Eu aconselho vocês a fazer isso antes, tá bom? Porque a maisena, se colocar ela em contato com coisa quente, ela fica depois empelotada. E a gente não quer isso, né? Então, foi uma colher bem cheia de maisena, tá bom? Ou uma colher e meia rasa, né? Tanto faz. Tá uma água... Tá bem grossinho, né? O caldinho já. Por isso que não precisa de muita. Então, eu aconselho vocês a fazer bem aqui, tá bom? Não deixar nenhuma pelotinha dessa. Pronto. Depois que já tá aqui, vamos ligar o fogo. O fogo, pronto. Já tá ligado. Põe no fogo mais ou menos baixo, tá, pessoal? Mais ou menos assim. Não precisa ser um fogo muito alto. E vamos cozinhando isso. Até ele engrossar. Mais ou menos quando ele ferver, ele já vai engrossar. Tá bom? Agora mexe sem parar, tá, pessoal? Isso é rápido. Cinco minutinhos já. Fica top. Galera, ó. Tem que ficar assim, tá vendo? Mexendo sem parar. Ó, bem grosso assim, tá vendo? Se por acaso não ficar, vocês falam, ah, não, não tá ficando. Cara, vocês acrescentam mais uma colherzinha de maisena, tá? Mas não acrescenta direto. Coloca ela num copo com leite, bem pouquinho leite, e dissolve a maisena antes no leite, tá bem? Depois acrescenta. Porque se vocês colocarem a maisena direto assim, quente, empelota, tá bom? Tá vendo? Fica assim, ó. Bem grosso. Ó. Ó, o que que eu vou fazer? Vamos desligar o fogo. Eu já peguei aqui a travessa que eu vou usar mesmo, pra ficar o doce. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou virar aqui, tá vendo? Vamos raspar tudo. Tenta não raspar muito forte aqui no fundo da panela, não, que pode acontecer de ter alguma raspinha e ficar feio. Ó. Galera, isso aqui tá sensacional, tá? Mas vocês entenderam, né, galera? Da maisena, né? Eu coloquei uma colher bem cheia e caiu um pouquinho, né, mais lá na hora que eu tava colocando. Mas se de vocês não ficar nesse ponto, às vezes pode acontecer, não sei, acrescenta, erra na quantidade, sabe, não fica no ponto certo, pega um copo com um pouquinho de leite, dois dedos de leite, coloca uma colherzinha de maisena e mexe, e depois entorna. Porque tem que ficar nesse ponto aqui. Ó. E ficar nesse ponto, tá vendo? Agora, o que que nós vamos fazer? Lembra que eu falei do biscoito recheado, que não é obrigatório? Pois, agora vai entrar aí. Vamos abrir aqui, vamos pegar aqui o biscoito recheado. Ó, tá vendo? E nós vamos simplesmente quebrar ele assim, ó. Tá vendo? E vamos jogando aqui, assim, ó. Todos os partes. Pode, com a ajuda da colher, dar uma afundada neles. Tá vendo? Tá vendo? Saboroso, né? Tá vendo? Tá vendo? Vou colocar sem dó. Vou colocar mais um, vai ficar menos bom. Mas tenho certeza que vai ficar menos bom. Sobrou dois aqui no pacote. Não faz mal, né? Pronto. Agora vamos dar algumas afundadas em alguns. Alguns deixo mais pra cima, assim. Tá vendo? Só assim. Ó. Agora, pessoal, nós vamos deixar isso aqui esfriando mais ou menos uma meia horinha. Tá bom? Pessoal, enquanto a nossa outra parte tá lá esfriando, a meia horinha, né? Na verdade, não é bem esfriar. Vocês já vão entender o porquê. Só deixar ela uma meia horinha descansando. É o tempo da gente fazer aqui a outra coisa. A gente vai usar os chocolates e a outra caixinha de nata. No caso, a outra caixinha de creme de leite, né? Então vamos começar. Ó. Pegar o chocolate assim. As duas barrinhas de chocolate, né? 200 gramas de chocolate. Vamos colocar em uma vasilha. Aqui assim. Vamos abrir a outra aqui. Parece a sobremesa, pessoal. Vou falar pra vocês, filho. Ó. Colocamos aqui assim. O creme de leite, ainda não. Deixa ele à parte. Vamos ligar o fogo bem baixinho mesmo, tá, pessoal? Porque o objetivo aqui é só derreter esse chocolate, tá bom? Ó. Bem baixinho aqui assim. Vamos mexendo aqui. Não é queimar, não. É derreter. Pode ser até em banho-maria, tá bom? Só esquentar a panela, ó. Já tá derretendo. Isso é rápido. Pode ser no banho-maria, pode ser no micro-ondas. Também costumo derreter no micro-ondas. Vou não fazer aqui no fogo aqui. Ó. Tá derretendo. Mexe. Não pode ser fogo alto pra não queimar, tá bom? Tá bom? Baixa bem o fogo. Tá vendo? Quando ele já estiver assim, não precisa estar totalmente. Você joga o creme de leite. Tá bom? Joga o creme de leite. E agora, continua com o fogo ligado, baixinho. E vamos mexendo. Você vai ver como é que vai ficar. Nossa. Vai ficar top. Só derretei aqui o chocolate no meio, tá? Só pra você misturar os dois aqui. O creme de leite e o chocolate. Pronto, pessoal. Ó como é que tem que ficar. Tá vendo? Fica assim. Vamos desligar o fogo. E vamos continuar mexendo. Isso aqui. Tá bom? Isso aqui é um ganache, tá, pessoal? A gente tá fazendo aqui no fogo aqui. Só mesmo, só derreter e misturar. Pronto, pessoal. Agora, voltando pra aqui, vocês podem perceber que formou tipo uma casquinha aqui. Porque tem que deixar destampado, né? Não chegou nem a passar meia hora, como eu disse. Mas o importante é, tipo, dar essa casquinha aqui. Agora nós vamos pegar o nosso ganache, pessoal. E vocês já imaginam o que vai acontecer, né? Ó. Vamos jogar ele aqui em cima, aqui, ó. Tá vendo? Pega com as duas mãos, porque tá quente a panela. Por isso que é importante dar a casquinha, pessoal. Pra ele não entrar lá no meio do creme. Pronto. Joga tudo. Vou ter uns pedacinhos de chocolate ali ainda mal derretido, mas não tem problema, não. Raspa bem a panela aqui. Pode desperdiçar, não, tá? Galera, vocês fazem isso pro Natal, Fih. As pessoas não vão querer comer mais nada. Só isso. Ó. Já tá. É isso, pessoal. Ó. É isso. Tá vendo? Essa é a sobremesa, Fih. Que assim ficou um pouquinho aqui, porque não tem problema, sujei a vasilha, creme branca. Mas olha isso, pessoal. Só dá um toquezinho aqui em cima. Vamos colocar aqui. Uma bolachinha aqui, assim. Aí ela vai afundar. E vamos colocar outra aqui, assim. E aí, por cima. Só pra ficar mais ou menos, tá vendo? Galera, agora é geladeira, Fih. Até esfriar, tá bom? Porque esse líquido aqui tem que ficar duro. E isso mais ou menos umas quatro horas, porque tá tudo bem quente. Entendeu? Então agora deixa aí na geladeira, esfriando. Sem pressa. Galera, se passou quatro horas. A Nathalia não consegue parar de rir do meu chapéu, mas eu sou profissional. Eu levo tudo sério. E eu tenho que usar um chapéu como esse no meu canal. Vamos ver como tá a nossa sobremesa, Nathalia. Sensacional, mano. Olha isso aqui. Ficou aqui, galera, mais ou menos quatro horas. É assim, eu aconselho vocês a deixar de um dia por outro. Melhor ainda, porque o ganache, quanto mais tempo... Esse ganache em cima, quanto mais tempo... Não pode ficar muito duro, não? Melhor? Não, mas quanto mais tempo, de um dia por outro. Olha isso aqui. Olha isso aí, pessoal. Deixa eu mostrar. Olha isso aqui. Vai lá. Linda demais da conta, não tá? Vamos pegar uma colherzinha aqui. Nathalia, você quer tirar uma colherzinha? Vai lá. Eu quero colherzinha, não. Eu quero essa... Como chama? Pega uma colher maior, pera aí. Ô, cozinheiro, faça a mão. Deixa eu pegar só uma colher maior. Cadê? Não tem lá. Essa eu não acho nada. Onde tá aquela colher? Deixa eu pegar. Pega lá, pega uma colher. Isso. Isso mesmo. Essa sobremesa... Pronto. Tu que vai experimentar. Chef da cozinha. Fala. Como chama a sobremesa? Sobremesa maravilhosa. Não tem nome, entendeu? Não tem nome. Não tem nome. Não. Posso pegar? Vai, vai, pega. Nossa. Olha ali, galera. Melhor pegar uma com pequena. É. Esse cozinheiro... Vai. Prova. Tem que botar um pouquinho de ganache e misturar no meio. Nossa, parece coisa boa. Parece não, tenho certeza. Tu tem certeza? Vai lá. Então. Você pegou o biscoito logo, né? Pega só o creme e o... Tá muito bom. Tá, tá? Eu falei. Faz o gelado. Hã? Sorvete. Sorvete. Parece sorvete. Tá muito bom. Deixa eu provar também um pedacinho. Também preciso provar um pedacinho. Já tem muito tempo que eu não como ela. Vamos lá. Ela, primeira vez que tu fez. Olha o ganache. O ganache é mais molinho mesmo, pessoal. Por cima. Que depois a tendência é misturar aqui. Tá muito bom isso. Claro que tá. Vamos lá. Meu Deus do céu. Isso é do mal, velho. Do mal? Como assim? Isso engorda a gente, Mariana. Isso é boa coisa demais, velho. Isso é normal, né? Galera, chega. Fiquei arrepiado agora, velho. Na moral mesmo. Pera, pera, pera. Vejo lá. Arrepiou mesmo? Arrepiou mesmo? Mentira. Meu Deus. Cozinheiro. Isso não é pra comer, não? Eu não lembrava como isso era tão bom assim. Ah, tão? E dieta? Eu fiz isso uma vez, já tem... Ai, eu tô na dieta. Não tem nem palavra pra isso. Não tem nem palavra. Chama a Karina pra provar. Essa receita eu confio. Pode chamar ela pra provar. Então? Mil. Ela ficou tão parada, eu fiquei até com medo. Eu falei, será que ela não gostou? É impossível, mano. Isso é coisa que criança... Né? Tá bom? Tá gostoso? Tá bom mesmo? Passou no teste? Antes, pra comer é ruim... Aqui é a primeira. Ah, assim. Pra comer é ruim... E olha ali, pessoal. Como é que fica? Olha ali. E dá pra fazer em doses individuais, em tacinhas. Pra não fazer uma coisa grande, pode fazer várias tacinhas, né, Natália? Bom demais, né? Cara, é impossível comer pouquinho, tá, pessoal? Olha isso aqui. Olha ali como tá. É simplesmente sensacional. Sensacional, entendeu? Ó, espero que vocês tenham gostado. Deixa muito like. Se inscreva no canal se você não for inscrito. E... Tchau. Vamos substituir pelo pavê, não vamos? Porque isso é muito melhor do que o pavê. Ah, sim. Eu gosto do pavê também. São gostos diferentes. São coisas diferentes, né? O que eu falo... O que eu tenho de pavê, eu posso falar que estava de pavê e que estava disso. É diferente. É negócio diferente. Eu não sou muito chegada de chocolate. Gostoso, maravilhoso, mas eu gosto de pavê. Eu... Como esse, eu gostei. Pavê também não troco, não. Sim, pavê é muito bom. Pavê também sou eu que faço, galera. Receita minha. Então é isso, galera. Então, ó. Espero que vocês tenham gostado. Beijo pra vocês. Fiquem com Deus. Deixa muito like. Pode fazer essa receita, mano, que não decepciona não, tá bom? Não. Beijão. Compartilha esse vídeo. É nóis. Tchau.